O que se passa é que o Marcelo está quase a deixar de ser Presidente. Muita gente não percebeu isto. É isto que se passa. O Marcelo está quase a deixar de ser Presidente e, em princípio, vai voltar a ser comentador. E é mais giro comentar uma fantuxada destas do que uma maioria absoluta chata. Infelizmente, sendo Presidente da República, o Marcelo não pode condecorar-se a si próprio. E merecia. Por causa disto que aconteceu, merecia ou não merecia? Sim. Exatamente. Só que não pode condecorar-se a si próprio. E, por isso, cabe-nos a nós a honra de condecorar Marcelo Rebelo de Sousa, com a pouco conhecida, é uma comenda nova, que é a desordem da ordem do Infante do Henrique. É a desordem do Infante do Henrique. Eu vou tentar... Eu uso-se assim. Depois ele tem que ter... Põe-se assim. E depois... E tem... Desculpem lá. É... Exato. Os resultados, meus amigos... Não podem ver um condecorado que foi... Os resultados foram tão esquisitos, que ontem à noite... Ontem à noite, ninguém queria ganhar as eleições. Exato.